Ela tá solta de tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, 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 xiii Agora é tudo meu, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum, seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum, bumbum, bumbum Agora ela só bate com bumbum Agora ela só bate com bumbum Vem jogando, vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher Denis e Kevinho, cê acredita? Que é hit? Toma! WM Pra as menina que desce e remexe Pra as menina que o corpo se sacode Vem no clima e vou ver se o corpo te envolve Na paradinha é body body Na paradinha é body body Pra tentar Bole que bole quem pode- 피�? Quem não pode se sacode que ela vai jogar o bum Bole que bole quem pode- 피�? Quem não pode se sacode que ela já tá tomado Tempo jogando quando tá copo Tempo jogando quando tá copo Boa menina ficou braba Boa menina ficou braba Boa menina ficou braba Boa menina ficou braba Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho, vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho, vem no agachamento, desce, desce, toma A testa toma, a testa toma, a testa toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho, vem no agachamento, desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho, vem no agachamento, desce, desce, toma